Será que o planeta Terra já recebeu a visita de seres extraterrestres? Estariam eles nos observando em segredo já há muito tempo? Ela sente prazer quando escuta o grau. Senta, vai, senta, senta, senta com tudo, tudo. Hilux é o patrão. PJ, Luiz the Best. Viz e Vicente Faleiro. Ela sente prazer quando escuta o grau. Senta, vai, senta, senta, senta com tudo, tudo. Vai, 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 ela senta com tudo. Ela sente prazer quando escuta o grau. Rebola, rebola, pra frente e pra trás. Vai, vai, senta, vai, 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 vai. Senta, senta com tudo, tudo, tudo. Por favor, gatinha, só quero que escuta. Fica de quatro, fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro. Fica de quatro, de quatro, de quatro. Eita, que mina maluca. Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Olha o pique, ó. Bota pra mão no joelhinho, bate com a bunda no calcanhar. Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar. Vou desenhar. Bate com a bunda no calcanhar. Bate com a bunda no calcanhar. Seriam mensagens de uma civilização alienígena que possui tecnologias muito mais avançadas do que a nossa. Ela desce, faz o movimento. Desce, faz o movimento. Desce, 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 desce. Faz o movimento. Ela desce, faz o movimento. Desce, faz o movimento. Desce, 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 desce. Faz o movimento. Ela desce, faz o movimento. Desce, faz o movimento. Desce, 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 desce. Faz o movimento. DJ Skype, DJ Desce É tipo Pepe Guardiol Os caras que montam esquema da putaria Hilux é o patrão Ah, Deus, Deus Oh, Deus E aí, seus alienígenas Tá todo mundo pronto pro gole? Sextou E pra quem não gostou Agora vai a imitação do diabo da Tasmânia Hilux é o patrão PJ, Luiz The Best DJ Vicente Faleiro Olha só como essa puta faz Ela joga As que gosta de putaria Vai, caralho, vai Se quero ver as de sainha descer Também jogar Quero ver as de sainha descer Tá bom jogar A de short já vai jogar A de sainha vai descer A de short já vai jogar Vai Taca, 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 t Ela vem tremendo com a bunda Vai, vai, dá aquele pique Zumba, zumba , zumba , zumba , zumba , zumba , zumba , zumba Zumba, zumba , zumba , zumba , zumba , zumba , zumba Zumba, zumba, zumba , zumba , zumba , zumba , zumba , zumba Não para não , não para não O qual cê tá quer carro O meu Piro quer me ter só Outra hora ela vem por cima Muito quebrou o tom Ai, ai, que cara Hilux é o patrão Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando Desculpa, a hora que eu tô ligando Eu sei que é tarde da noite Mas eu tô te perguntando Hilux é o patrão PJ, Luiz the best Fit de Vicente Faleiro Eu sei que é tarde da noite Eu tô te perguntando 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 Rai Lux é o patrão Rai Lux é o patrão Rai Lux é o patrão PJ, Luiz The Best Vicente Salido Rai Lux Rai Lux Rai Lux é o patrão 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 PJ, Luiz The Best Vicente Salido Rai Lux é o patrão Rai Lux é o patrão Rai Lux é o patrão Nessa vez pra tudo no baile Vai começar a disputa de quem tem um populzão Tá querendo desfazer daquelas que não tem, tá ligado? Mas só quem tem, joga, joga, joga Mas só quem tem, joga, 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 joga É assim ó Para tudo no baile Vai começar a disputa De quem tem o popozão É assim, vai Para tudo no baile Vai começar a disputa De quem tem o popozão É querendo desfazer Daquelas que não tem, tá ligado? Mas só quem tem, joga, joga, joga Joga, 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 joga Jogarí-jacarém E pra você não esquecer É mais umavitão Ai, esses playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão, cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua, me apelem na sua Nós dois lá no mato, a noite continua Vem, vamos fazer beber Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Ai, looks é o patrão DJ, Luiz, the best DJ, Vicente, faleiro Vai ter a senha que os playboy ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai ter a senha que os playboy ficar maluco Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar pro bruto Lançou mais um beat, chaca solta o beat Lua Pereira e nove em a dois chile Lá desses playboy que não dá conta de você Vem pro peãozão, cê vai ver o pau comer Amor, a luz da lua, me apelem na sua Nós dois lá no mato, a noite continua E vem, vamos, vamos fazer bebê Vou soltar foguete sem parecer com você Caminhonete vira motel Só nós dois na nossa lua de mel Hylux é o patrão Nós temos a senha que os prebós ficam malucos Vai sentar pro bruto, vai ficar por bruto Vai sentar pro bruto, vai ficar por retas Vai sentar pro bruto, vai ficar por bruto Mas nem a senha que os prebós ficam malucos Vai sentar pro bruto, vai ficar por bruto Você tá pro bruto, vai ficar pro bruto Não sou mais o beat, chaca só do beat Lua Pereira é a minha cancha e link Rai Lux é o patrão PJ, Luiz the Best Vicente Faliro Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ela pisca, se ela ver um macar Ela pisca, 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 pisca Hoje o ZW Vai acabar contigo Vai! Toma vagabunda Pirocada de podido Toma vagabunda Pirocada de podido Toma vagabunda Pirocada de podido Toma vagabunda Toma vagabunda Toma vagabunda Pirocada de podido Só de sacanagem Eu vou botar do Pama Só de sacanagem Eu vou botar do Pama Vô botar do Pama Hilux é o patrão Não veja o que vamos 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 Bota o tambor A loucura na grande São Paulo Hoje as partes tá tipo esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guarda o celular Porque essa noite não pode filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Rai Lux é o patrão DJ, Luiz the best Vizinho, vizinho, cefaleiro Ah, meu, 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 meu Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Rai Lux é o patrão Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e bandido Cavuloso Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Rai Lux é o patrão Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar e bandido Cavuloso É o jota de novo Rai Lux é o patrão Ah, meu, 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 meu Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão Que faz o todo Se amar e bandido Cabuloso Acabou-se a brincadeira Salas e senhores A partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes Rai Lux é o patrão Rai Lux é o patrão Luis the best Vou mandar mais ou menos assim, ó Essa é pra você, novinha Fica de quadro 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 DJ Luiz The Best Vicente Saleiro Eu tô apaixonado Dessa danada Eu tô apaixonado Dessa danada Sabe o que aconteceu Quando eu vi ela pelada Eu beijava ela Ela ia me beijando Enquanto eu empurrava Meu nome ali ia gritando E eu vou tacando Tacando, eu vou tacando A sequência é assim, DJ, ó Senta, 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 senta 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 Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai de nada Eu tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Rai Lux é o padrão Rai Lux é o padrão Rai Lux é o padrão DJ, Luiz The Best. Vizem, te falei. 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 Vem o lado ex Alemão, nós pega e tá com a vara Se eles não gostar, manda vir resolver na vara Taca, 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 t Ela vem e faz eu perder minha postura Aulas e palestras Olha como é que ela vem e faz eu perder minha postura Só quero as faixas rosas que raspa na quinta-feira Só quero as faixas rosas que raspa na sexta-feira Acast desce, a mulher vai me excitar, vai acast desce Bimagari, 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 Bimagari Tavaia acast desce, tavaia acast desce Bimagari, 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 Bimagari Sabizão, Sabizão Só pedi o projeto, precisa copiar o beat, meu Bimagari, 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 Bimagari Bimagari, 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 Bimag Na rua eu ando, o som do alto, balada vibrando, meus amigos falam, sinto a energia, adrenalina, a batida envolvente, o som automotivo. Sinta a base, sinta a energia, o som automotivo, nos leva além, suba o volume, curta a ocasião, alto som sensacional, essa é a emoção. Na rua, rua, o som do alto, balada vibrando, meus amigos falam, sinto a energia, adrenalina, a batida envolvente, o som automotivo. Sinta a base, sinta a energia, o som automotivo, nos leva além, suba o volume, curta a ocasião, alto som sensacional, essa é a emoção. Epoção Epoção Epoção